Yasmin, já teve aquela notícia que você deu, que foi assim, a master treta? De treta, treta mesmo, teve já, teve umas três. Quer contar uma assim por alto? Ou não, pode? Assim que eu já acabei a brigar com a pessoa, alguma coisa assim do tipo? Não, alguma coisa que você falou que causou assim, meu Deus, um buchicho grande, a pessoa ficou com raiva e não sei o que, ficou com raiva de ti. Alguma treta assim grande? Teve uma de uma, eu vou contar a mais recente, né? Não precisa falar nomes, tá? Nem dicas. Pronto, pra gente não se comprometer. Não, vai se não se comprometer, né Rogério? Claro, claro. Teve uma pessoa que eu postei esses dias sobre a questão do uso de máscara. que por ela ser estudante de medicina, ela disse que só usa máscara em ambientes hospitalares, né? E aí, é... Aí eu peguei e coloquei e ela ficou com muita raiva. Só que eu não coloquei, só que eu não coloquei nomes nem nada, como eu tô falando aqui com vocês. E ela é uma pessoa que tem muitos seguidores no Instagram. E eu não achei legal e coloquei. Acho que foi um dos prints que eu coloquei, que todo mundo falou. Ela ficou com raiva por quê? Não entendi. Ah, ela ficou com raiva porque eu coloquei a mensagem, que era uma mensagem privada dela com a seguidora. Ah, tá. Que ela disse que só usava máscara em ambientes hospitalares. Fora não, é isso? É. Essa foi a mais recente. Gente... Eu sei até quem é já. Menina! Depois tu me fala, viu? Que babado! Não pode, gente. Tem que usar máscara aonde você for. Aonde você for, né Rogério? É verdade. Ó, por exemplo, por exemplo, a minha máscara tá aqui em cima, ó. Eu tô aqui com a minha máscara. Na hora que terminar o programa, na hora que a gente termina aqui, eu, ó, já coloco ela aqui, ó. Eu e a Suyane. Mas tu já tá fazendo errado. Tá aqui, ó. Tô segurando por aqui, ó. Ó, não toco. Mas tu tem que colocar ela dentro de um saquinho higienizado. Não pode deixar ela assim solta. É porque você não viu o saquinho aqui, é especial. É, 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 é. Ah, né. Não posso mostrar, tá aqui. Tudo estraio, viu? Eita, Yasmin. E Yasmin, você tá curtindo?